Olá, amigos da TV Sudoeste. Olá, amigos do Vida Mais Leve. Estamos entrando no ar em mais um sábado. E que bom ter a sua companhia. Vamos levar a você, como sempre, dicas de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Sempre pensando em você, amigo, amiga, telespectador, telespectadora. E hoje vamos falar sobre pós-Covid, a importância da fisioterapia respiratória. E a nossa entrevistada da semana será a fisioterapeuta especialista no assunto, Kellen Caldato. Tudo bem, Kellen? Seja bem-vinda. Olá, Bibiane. Prazer estar conversando com você. Vamos, então, falar desse assunto que, inclusive, traz muitas dúvidas, né? Gera muitas dúvidas. O pós-Covid, Kellen. A fisioterapia respiratória é essencial no pós-Covid, não é? Sim. Na verdade, uma das coisas que a pandemia trouxe, né, Bibiane, é esse novo olhar pra fisioterapia e sua importância, né? Ela não é uma área nova, mas teve um crescimento muito evidente nesse último ano, né? E isso acontece porque a gama de atuação é muito intensa em todas as fases da doença, né? Seja no âmbito hospitalar, em UTIs, pronto-atendimento, serviços domiciliares e na clínica de reabilitação com o atendimento do pós-Covid. Kellen, e fala-se muito nas queixas, nas sequelas pós-Covid. O que essas pessoas relatam? Então, como não é uma doença puramente respiratória, né, é uma doença sistêmica, as queixas são as mais diversas possíveis, né? O que mais as pessoas relatam é o cansaço, né? Ah, vai subir uma escada, cansa pra chegar até no final, vai fazer uma caminhada que fazia antes é difícil, às vezes pra tomar banho é muito cansativo e às vezes a causa disso pode ser perda de massa muscular, alterações cardíacas, alterações pulmonares, né? Tudo isso tem uma causa, né? E junto com isso, às vezes vem a falta de ar, vem tosse, pessoas referem bastante dor de cabeça, uma sensação que parece que tem um capacete na cabeça, elas comentam, né, alterações visuais, alterações de memória, de pressão arterial. Então, assim, não tem um padrão, né? Cada uma pode se apresentar de uma forma diferente. E sobre a fisioterapia pós-Covid, como é a reabilitação? Então, primeiramente, acho que é bem importante falar que esses pacientes precisam de uma avaliação médica, né? Estarem tomando o medicamento corretamente, ter exames laboratoriais, exames de imagem, pro fisioterapeuta poder saber um pouquinho como é que foi esse processo, né? E mais do que tudo isso, é importante que o fisioterapeuta saiba o que a doença causa, né? Pra poder estar tratando. Esse paciente ficou hospitalizado, precisou de oxigênio ou ainda está usando, teve comprometimento pulmonar, então é muito importante saber tudo isso, né? E se aconteceu tudo isso pra programar essa reabilitação. Quando existe o comprometimento pulmonar, a doença, ela causa uma sobrecarga muito grande no sistema respiratório, né? Causa esforço e a fisioterapia vem pra devolver essa sincronia da respiração, né? Que esse paciente possa voltar a fazer suas atividades com eficiência, exercícios aeróbicos, exercícios de fortalecimento, sem que comprometa o sistema respiratório dele, né? É muito gratificante no final de uma sessão, quando o paciente sai com menos tosse, sai respirando melhor, o pulmão tá ventilando melhor, né? E eles referem isso, né? Eles relatam essa melhora. Então isso é muito gratificante. E quanto tempo pode durar esse processo de recuperação, de reabilitação? Isso é muito individual, né? Depende muito de uma pessoa pra outra, de vários fatores até que a gente comentou já, né? Comorbidades, idade, de como foi o processo da doença, né? Pode ser uma reabilitação rápida, de poucas semanas, poucas vindas pra fisioterapia, como tem pessoas que precisam às vezes vir todos os dias da semana e permanecer ainda por meses fazendo a fisioterapia. E é muito importante lembrar também que quanto mais precoce seja iniciado esse processo de reabilitação, melhores vão ser os resultados. Tive Covid. Quando sei que devo procurar, então, um fisioterapeuta, Kellen? Na maioria das vezes, essas pessoas vêm por orientação médica, né? Mas tive Covid, independente da forma que foi. E ao retomar as suas atividades, e ao retomar as atividades, percebe que tá mais difícil fazer uma coisa que antes era rotineira ou não está conseguindo fazer por dor, por cansaço ou algum outro motivo que sente que não tá bem, sim, é motivo de você procurar uma orientação de um fisioterapeuta para que ele possa te ajudar nesse processo de recuperação. E você que esteve conosco, assunto interessante e importante, sabermos mais sobre a fisioterapia respiratória no pós-Covid. E a nossa entrevistada, então, muito obrigada, Kellen, pela sua participação aqui conosco. Obrigada, Bibiane. E obrigada a você que esteve conosco aqui no Vida Mais Leve, em mais um sábado. No próximo, a gente tem encontro marcado aqui no Vida Mais Leve. Mande seu recadinho e seu e-mail pra gente, vidamaisleve.com.br E, claro, também nos siga lá nas redes sociais, arroba Vida Mais Leve. E não esqueça, viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado! Eu te espero! Vida Mais Leve